E aí, tudo certo com você? Chegamos a sexta-feira. Para muitos, é uma emenda de feriado muito boa. Quatro dias em casa, viajando, curtindo. Chegamos a sexta-feira. Para você que está trabalhando, seja bem-vindo ao clube. Chegamos ao dia 8 de setembro de 2023. E numa análise de notícias internacionais de hoje, eu vou contar para você que investidor estrangeiro saca mais de 13 bilhões de reais da Bolsa Brasileira em agosto. E um outro assunto importante, perguntas e respostas sobre a taxação de investimentos no interior, no exterior, aliás. Estes são os destaques da edição desta sexta-feira. Bom, o primeiro assunto eu te conto agora. O cenário global mais difícil, com alta no rendimento dos títulos públicos americanos e dificuldades da recuperação econômica da China, fez de agosto o mês com maior saída de estrangeiros do segmento secundário da B3 desde março de 2020, quando a pandemia da Covid-19 chegava ao país. Conforme dados divulgados pela B3 e compilados pelo valor data, o estrangeiro retirou mais de 13 bilhões de reais do mercado secundário, que reflete as ações em circulação e exclui ofertas em agosto. O movimento reduziu o saldo anual da categoria na modalidade à vista em 55% para 10 bilhões 920 milhões de reais, enquanto o Ibovespa caiu algo em torno de 5,09%. Se considerado também o posicionamento futuro, o saldo dos não-residentes em 2023 já é negativo em 3 bilhões 710 milhões de reais, de acordo com dados da SVN Gestão. Agosto foi o primeiro mês em que o fluxo total de estrangeiros à vista e futuro terminou no negativo desde maio. Analistas apontam que ofertas de ações como a da Coppel também serviram para abocanhar parte do pequeno apetite do comprador do grupo durante o mês. Mas a Bolsa Local não caiu sozinha, e o cenário otimista em relação aos ativos ainda não se desfez totalmente. O JP Morgan destaca que o mês foi ruim para ações da maior parte dos mercados, como o MSCI de emergentes, a referência para as ações desses países, recuando 6,4% em agosto, ante perda de 2,6% do índice de desenvolvidos. Entre as regiões de emergentes, o MSCI da América Latina registrou o pior desempenho, com queda de 7,9%. Em termos de fluxo, houve saída de mais de 6 bilhões de dólares dos mercados não desenvolvidos. Que agosto foi ruim, a gente sabe. Aliás, a sequência negativa da Bolsa chamou a atenção de todos. E outros números vêm deixando a economia aqui no Brasil, os economistas, os especialistas, bastante preocupados. Há uma informação desta semana, dizendo que já no ano de 2023, durante a nova gestão do Lula, que aí está, mais de 400 mil empresas fecharam as suas portas. Tem também uma notícia que preocupa muito todos esses analistas, a questão relacionada à segurança econômica financeira dos municípios. Lembrando que, ao longo do ano de 2022, ainda o último ano do presidente Bolsonaro, 7% dos municípios, temos 5.570 municípios do Brasil, 7% apresentavam problemas de caixa. Em oito meses completos da administração Lula, com o fundo de participação dos municípios diminuído, repasse que não chega lá na ponta, 52% dos municípios já estão no vermelho. Prefeitos estão fechando prefeituras, portas de autarquias, de empresas municipais, porque não têm condição de honrar os seus compromissos. E tem um outro agravante que no Brasil pode ainda deixar essa situação mais complicada. A reforma tributária, que vai dificultar ainda mais a vida dos municípios. Então, é um cenário bastante complicado, exceto que tem elementos internacionais, entretanto, o cenário local realmente preocupa e preocupa muito. Uma segunda informação, o governo alterou as regras de tributação para pessoas físicas que possuam investimentos, entidades controladas ou trusts no exterior. As mudanças foram publicadas pela medida provisória MP 1171, no último dia 30, em edição extraordinária do Diário Oficial. A partir de 2024, rendimentos provenientes dessas fontes em países estrangeiros passam a ser tributados em 15% na faixa de R$ 6.000 a R$ 50.000. A alíquota para valores superiores será de 22,5%. A mudança busca compensar o aumento da faixa de isenção de imposto de renda UIR de pessoa física, também incluída na medida provisória. A partir de maio, são isentos os rendimentos mensais até R$ 2.112. Mas, afinal, quais são as reais alterações para quem já declarava aplicações no exterior? Como vai funcionar a tributação? Conheça as principais respostas. A primeira pergunta, qual a grande mudança? Até então, não havia tributação para rendimentos no exterior. O que ocorria era a taxação sobre ganhos de capitais repatriados, ou seja, trazidos para o Brasil. Com a mudança, os rendimentos que a pessoa tem lá fora, independentemente da repatriação ou não, serão tributados. Para quem vale esta nova regra? As alterações impactam pessoas físicas residentes no Brasil que tenham rendimentos em aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas e bens e direitos frutos de trusts, a relação jurídica utilizada na gestão de patrimônios. Como vai funcionar a taxação? Aqueles que recebem rendimentos do exterior em aplicações, entidades controladas ou trusts, vão estar sujeitos a uma alíquota progressiva de imposto. Há isenção para quem calcular ganhos de até R$ 6 mil, alíquota de 15% para quem tiver rendimentos entre R$ 6 mil e R$ 50 mil e tributação de 22,5% para quem ultrapassar este último valor. Quando passam a valer as alterações? O novo modelo de tributação passa a valer para os ganhos com investimentos, entidades controladas e trusts no exterior, contados a partir de 1º de janeiro de 2024. No entanto, os contribuintes terão a opção de atualizar, ainda no prazo de entrega do Imposto de Renda de 2023, o valor em preço de mercado dos seus bens e direitos no exterior para aquele do dia 31 de dezembro de 2022. A diferença entre o peso de aquisição destes patrimônios e o seu preço de mercado será tributado pela alíquota fixa de 10%. Como declarar investimentos em renda fixa no Imposto de Renda? Quais aplicações no exterior serão tributadas? A medida provisória cita como exemplo depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de fundos de investimento, com exceção daqueles tratados como entidades controladas no exterior, instrumentos financeiros, apólices de seguro, certificados de investimento ou operações de capitalização, depósitos em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão, títulos de renda fixa e de renda variável, derivativos e participações societárias, com exceção daquelas tratadas como entidades controladas no exterior. Quais entidades controladas serão tributadas? Pessoas físicas que possuam entidades controladas como empresas no exterior serão tributadas no momento da disponibilização do ganho, ou seja, na hora de um resgate, da amortização, alienação ou vencimento. Para as pessoas físicas com empresas controladas no exterior com renda passiva, a tributação vai ocorrer automaticamente no dia 31 de dezembro, ou isto é, último dia do ano no calendário da declaração. São considerados rendimentos de renda passiva, de acordo com a medida provisória, aqueles provenientes de royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganhos de capital, exceto na alienação de participações societárias ou ativos de caráter permanente adquiridos há mais de dois anos, aplicações financeiras e intermediação financeira. Como serão tributados os trusts? Bem, detidos por trusts deverão ser informados à Receita Federal por meio do instituidor da sociedade. Transferências de patrimônio do trust para o beneficiário serão considerados como doação. Haverá tributação sobre a variação cambial? A lei prevê a tributação sobre a variação cambial tanto nos casos de aplicações financeiras quanto nas de aplicações de controladoras no exterior. Segundo a medida provisória, essa variação comporá o ganho de capital recebido pela pessoa física no momento da alienação, da baixa ou da liquidação do investimento. Dicas importantes para você com relação a esta medida provisória a 1.171, publicada no último dia 30 de agosto. Bom, e agora uma sugestão para você. Para você que nos acompanha, a sugestão de um vídeo bastante importante porque Daniel Toledo, especialista em direito internacional da Toledo e Advogados Associados, Daniel Toledo explica cinco dúvidas sobre o visto americano. Aliás, conteúdo imperdível para você que busca informação sobre como ter o seu visto americano no caminho certo, no caminho legal. E a dica vem com Daniel Toledo aqui no vídeo para você. Enquanto isso, você vai navegando por aí, eu vou deixar um giro de notícias super irreverente, bem-humorado e inteligente, com o nosso querido André Sante aqui no Análise de Notícias Internacionais. Está começando mais um giro de notícias internacionais onde as notícias são verdadeiras, mas os comentários aqui, as piadas, ó, eu não tenho nem aí. E assim, eu vou começar indignado. Eu estou indignado, eu não sou o homem do tempo, eu não sou a Maju, tá, desse jornal. Nem temos aqui um homem do tempo, mas eu vou começar indignado porque eu não sei como está aí na tua cidade, eu não sei como está aí no teu estado, no teu país, mas aqui em São Paulo, o bagulho está feio. Está bem nativo. Aqui em São Paulo, a gente está indo dos 200 graus positivos para os 200 graus negativos em duas semanas. Ó, ó, a fungadinha está ruim, tu tossindo, está todo mundo assim, tá? A gente sai de casaco, depois tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. O dia inteiro assim, é o meu protesto contra São Pedro. O que está acontecendo? O que é? É o Ninho, Laninha? O que está acontecendo? Hã? Estão tretando? São Pedro está tretando? Porque eu não sei. Eu não sei, parece que um dia que eu saí, eu estou ali no Polo Sul, depois de repente eu estou no inferno. Eu não consigo mais saber. Entendeu? Isso acaba com a saúde do japonês. Hã? O japonês fica com a vozinha ruim. E como é que fica o piu-piu do japonês? É, realmente. Hã? Como é que fica o piu-piu? O piu-piu do japonês no frio? Piu-piu-piu. O piu-piu fica piu-piu, pô. Piu-piu, já... O novo recurso do Google Flights vai ajudar viajantes a economizar dinheiro e se planejar. O Google Flights lançou um novo recurso que permite aos usuários verificar horários de companhias aéreas e comparar preços de voos. O recurso orienta sobre horários mais baratos para reserva, mostra o histórico de preços e oferece a opção de reservar imediatamente ou mais tarde. Os usuários também podem ativar notificações automáticas para alertas de preços e, em alguns casos, receberam um seno de garantia de preço. Se o preço cair após a reserva, o Google reembolsará a diferença por meio do Google Pay. Além disso, o Google divulgou os destinos mais pesquisados nos Estados Unidos entre 20 de dezembro e 5 de janeiro, ajudando os viajantes a evitar multidões. Cancun, México, lidera a lista, seguido por Miami, depois Londres, Nova York, Tóquio e outros destinos. A plataforma também recomendou que a melhor época para reservar os voos de Natal é início de outubro, pois os preços tendem a ser mais baixos. Alguém já viu preço de passagem cair? Me ajuda aí, né? Passagem aérea não é o Neymar, que quando mais perto alguém chega, mais cai. Não adianta isso daí. Mais uma vez, o pessoal está querendo arrumar solução complicada para coisas simples. Não adianta. Quer economizar nas viagens? Vai para a Praia Grande, Osasco, Carapicuíba. Desiste desse negócio de Cancun, Miami, é muito caro. O melhor cachorroquim do mundo é o de Osasco e tem coisas que só o mar da praia grande traz para você. Larga a mão de viajar de avião e pega uma lotação que é muito mais rápida e que com certeza tem um serviço melhor que as companhias aéreas. O Google deveria recomendar ir para a praça jogar bola e pegar o dinheiro da passagem aérea e gastar em cerveja e churrasco. Com certeza suas férias iriam ser muito mais felizes e não corre o risco de ninguém extraviar a sua picanha. Não, eu quero bola. A grande verdade é o que eu falo para você. Ai, vamos pegar um avião e viajar. Isso aí é ilusão, entendeu? Ninguém... Ai, a viagem de avião não é um negócio bom. Viagem não é bom. Bom só nas férias. O bom é você estar num lugar lá e dar uma curtida. Na verdade não é nenhum lugar. É gastar dinheiro e tomar uma. É só para você postar no Instagram, entendeu? Mas sabe o que você faz? Compre um croma, igual esse aqui. Isso aqui, meu querido. Isso aqui não é cenário, não. Sabe o que está atrás de mim? Pano verde. Edição! Tira o bagulho aqui de trás de mim. Tira! Mostra aqui. Mostra aqui. Sabe, eu estou no estúdio. Você quer ver ir para Cancun? Edição! Mete Cancun aqui, ó. Pronto! Tem Cancun. O pano verde é muito mais barato. Então compra um pano verde, paninho verde, contrata o editor, que é muito mais barato. Editor, sistema solar. Pronto! Põe aqui. Sou um astronauta. Muito melhor do que Miami, Cancun. E faz o seguinte. Mete um Osasco. Cachorro quente de Osasco. Editor, esse eu não sei se você consegue. Põe o cachorro quente de Osasco aqui. Cachorro quente de Osasco. Agora sim, você vai ter a melhor férias da tua vida. Esquece Google Flights. Esquece esse negócio. Pano verde e cachorro quente de Osasco. André Sante resolve. Cara, eu resolvo as férias muito melhor que o Google Flights. Comissão aprova a PEC que mantém cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o parecer favorável da deputada Bia Kicis, a PEC 1621, que modifica a Constituição Federal para acabar com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. O texto restringe a perda de nacionalidade a duas situações. Por pedido expresso do cidadão, exceto quando isso cause apatridia. Apatridia? Eu não sei falar essa palavra. Apatridia? É isso? Apatridia? Eu vou até voltar aqui. Eu não sei falar isso aqui. O que é isso, produção? Eu não conheço a palavra. Apatridia? Cadê o dicionário? Bota aí o dicionário que eu também não sei. Ou por sentença judicial em casos de fraude na naturalização ou atentado contra a ordem constitucional. A proposta visa modernizar a legislação devido à mobilidade e comunicação internacionais, permitindo que os brasileiros mantenham sua cidadania ao adquirir outra nacionalidade, a menos que optem por renunciar a ela. A PEC agora aguarda a votação do plenário da Câmara com o apoio de brasileiros que vivem no exterior. Quer dizer, os brasileiros querem ser gringos, mas não querem ser tanto assim, né? É, por causa de cachaça, né? Eu acho justos. É tipo um test drive. Porque a gente reclama daqui do Brasil, mas vai que quando você vira um gringo, fica pior. É tipo casamento. A gente acha que é tudo bom até assinar o papel. Depois que assina e mora junto, a gente vê que a coisa muda. Se eu pudesse ter a minha cidadania de solteiro junto com a de casado, a vida seria muito mais fácil. Então vou dar o fora daqui, tá ligado? Eu ainda ia poder jogar futebol e o meu playstation iria servir pra jogar, e não pra rodar Grey's Anatomy no Netflix. Essa lei aí eu nem reclamo. Essa aí tem o meu apoio. É só colocar esse adentro do casor aí que eu apoio. Então reformula a lei e coloca aí, ó. Tem que ser a cidadania do cara lá que lá fora, ser brasileiro e gringo ao mesmo tempo. E também tem que ter o do casado e solteiro ao mesmo tempo. Entendeu? Até porque às vezes quando eu jogo bola, o time dos solteiros tá melhor que o time dos casados. E aí quando você casa, você é obrigado a jogar no time dos casados. Mas às vezes a gente quer jogar no time dos solteiros. Aí você é obrigado a jogar no time dos casados, que só tem velho, gordo, barrigudo. Pô, você tem que equilibrar o time, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, pra equilibrar um pouquinho o time, se a gente tiver a dupla cidadania, a gente joga também um pouquinho no time dos solteiros, não é verdade? Estados Unidos é destino favorito dos brasileiros no exterior, aponta a Nômade. De acordo com um levantamento realizado pela fintech Nômade, os Estados Unidos continuam sendo o destino mais popular para os viajantes brasileiros em 2022, seguidos por Portugal e Itália. A pesquisa baseada em dados de 50 mil clientes da empresa que viajaram internacionalmente no ano passado, também revelou que a maioria dos brasileiros gastou até mil dólares em suas viagens, com apenas 36% gastando mais de dois mil dólares. Além disso, o turismo de compras nos Estados Unidos é comum com a loja oficial da Apple, sendo a preferida dos brasileiros, seguida por outras lojas populares. São Paulo foi o estado onde a maioria dos viajantes partiu, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. A pesquisa também mostrou que a maioria das viagens para a Europa incluiu visitas a mais de um país. E a análise desses dados ajuda a Nômade a prever tendências de consumo e a melhorar a experiência dos turistas brasileiros. Ou o brasileiro gosta do Mickey, né? Ou gosta de iPhone? Na verdade, gosto dos dois. Verdade seja dita, a gente quer muamba e produto barato. Essa é a verdade. Essa pesquisa aí não viu o tanto de perfume que o povo trouxe só para a amiga e aquele tênis que é para o primo. Ah, não, esse aqui é presente para o meu aniversário, meu primo. Ah, vá. Eu tenho um amigo que traz tanta tranqueira dos Estados Unidos que o nome do filho dele é Choppy, para você ter ideia. Tá brincando comigo? Não. E mil dólares de compras aí é para inglês ver. Ou é para pesquisa. Ou para receita. Porque, bicho, a galera só de Toblerone tem gente que traz mais do que uma Renegade. Bicho, o destino preferido dos brasileiros não é os Estados Unidos. É onde tem promoção de iPhone. Essa é a grande verdade. O brasileiro vai para gastar, porque aqui os bagulho é caro. Aqui o iPhone é caro, o brasileiro vai comprar, onde o iPhone é barato. O brasileiro quer iPhone, quer portão de Nutella. O brasileiro quer até McDonald's barato. Vai para o Estado, vai comer McDonald's. Ela vai comer chocolate brasileiro, que é whisky. Justiça proíbe que donos da 1, 2, 3 milhas saiam do país até depoimento. Pô, a justiça fez o que os caras fez com os clientes, pô. Maravilhoso. A Justiça Federal proibiu os proprietários da empresa 1, 2, 3 milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, que deixassem o Brasil antes de prestarem depoimento à CPI das Pirâmides Financeiras. Além disso, se os sócios não comparecerem à Câmara dos Deputados na data marcada, a justiça autorizou a condução coercitiva. A decisão foi tomada pela terceira vara federal criminal de Belo Horizonte, onde a empresa está assediada. E o depoimento à CPI está programado para a próxima quarta-feira. A medida judicial foi motivada pelo não comparecimento dos sócios à CPI em duas ocasiões anteriores. A empresa 1, 2, 3 milhas declarou não ter condições de pagar os clientes prejudicados imediatamente, mas planeja apresentar um plano de ressarcimento durante o processo de recuperação judicial. A 1, 2, 3 milhas enfrenta críticas por sua prática de oferecer vouchers em vez de reembolsos em dinheiro aos clientes afetados, o que é considerado ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, sem querer ser o dono da verdade, mas já sendo, eu sabia que ia dar ruim. Passagem aérea é cara. Não tem jeito. Vocês não viram a primeira notícia lá do Google Flights? Se o Google Flights não resolve o problema do povo, aí viram 2, 3 milhas e acham que vai dar certo. É claro que teve gente que viajou, uma bomba uma hora ia estourar. Os caras ficam nesse vai e vende e compra milha. E até agora ninguém entendeu como funciona esse negócio. É milha de cartão que vai para a companhia aérea que vira pontos no outro cartão. É aí que cada dólar vira mais pontos no outro banco que você troca por mais um milhão de pontos que viram 400 milhas no plano gold da outra companhia que você vende e recebe em pontos especiais do outro programa de fidelidade que finalmente você troca por um sapatênis. Todo mundo tem medo das milhas e pontos que expiram, mas aí a gente vende e troca, acumula e no final das contas você troca por uma viagem numa quarta-feira chuvosa na Curitiba e um porta-guarda-napos do Romero Brito. Se alguém entender esse negócio de milhas, por favor, me explique. E se é possível ganhar grana e comprar passagens aéreas baratas, de verdade, com isso, por favor, explique para o pessoal da 1, 2, 3 milhas e para os clientes. É isso aí, chega! Eu preciso resolver minhas milhas e se você for viajar, lembre-se, sem avião, vá para o Osasco.